Bem-vindo ao canal Pada, Oneplay Quem Fala com vocês é o Padão aí, o negócio é o seguinte galera, na verdade eu já estava aqui meio que deitadão, olhando aqui umas notícias no Twitter, vendo umas coisas aqui, a galera falou um monte de bobagem e aí de repente eu vi um negócio que eu falei, não, parei, 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 eu tenho que gravar um vídeo cara, não é possível, o jogo louçou até uma semana, o jogo tá bombando na internet, as ações do jogo devem ter subido horrores tem gente já se divertindo horrores, vamos ver agora, vamos ver agora aqui, não, sem zoeira, vamos ver agora aqui quantas pessoas estão assistindo esse jogo que é o Fall Guys na Twitch TV, cara, não é possível quantas pessoas estão assistindo? Tem 234 mil pessoas assistindo as pessoas jogando Fall Guys mas é o seguinte, a péssima notícia é como tem um infeliz, um desalmado, uma pessoa que eu não tenho o que fazer da vida do Mentecapto, é ofensa, Danis, não tô nem aí, cara, quem é que vai fazer o negócio, vamos ver aqui, eu vou mostrar um vídeo pra vocês tinha um casal aqui que eles estavam jogando, eles estavam, ué, cadê, fechei meu negócio aqui eles estavam jogando Fall Guys e de repente, cara, alguém usou um cheater, hacker, sei lá como é que chama, Danis, não importa alguém começou a roubar no jogo, ah, cara, isso não se faz, isso não tem menor cabimento vamos ver aqui o vídeo, vamos ver o vídeo vamos lá, então era o seguinte, ó, tá ali o casal, eles estavam jogando, aí meu sorriso estava jogando e aí eles estão ali com uma cara bem indignada, vamos ouvir aqui o que estava acontecendo olha só que absurdo deixa com nome, deixa com nome ó, mando deixar com nome mas estão jogando os dois juntos, né se ele fizer de novo, mas pode não vir uma pista de corrida se ele fizer de novo, ó, então já tinha acontecido, por isso eles estão indignados ele só vai fazer isso em pista de corrida e ele pode não passar pra frente caraca, mano caraca, mano, não sei se o cara é carioca ou paulista tomara que venha de corrida, mano, venha de corrida, vai que ele vai fazer de novo aí, boa, veio de corrida ó, então eles estão, provavelmente o cara saiu vazado, né absurdo isso, cara, isso é um completo absurdo ou talvez também só dê pra fazer na primeira também, né bota o nome, bota o nome, bota o nome ó, tá com nome ó, lá, 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 foi, 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 foi ó, lá, 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 Chitão, Chitão que isso, cara caraca, mano, que maluco escroto eu vou voltar, vou voltar olha que absurdo ou talvez também só dê pra fazer na primeira também, né bota o nome, bota o nome, bota o nome ó, lá, 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 foi, 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 foi ó, lá, 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 Chitão, Chitão Caraca, mano, que maluco O cara foi de cheater, né, cara Que ridículo E o casal ficou indignado Com razão, né Então, galera, é isso daí, esse aí Esses são os jovens, juvenis aí Que gostam de Ser do contra no Twitter Que são os caras super entendidos no Twitter Aí são os jovens dinâmicos aí Dessa geração maldita Que acha que sabe tudo, que faz tudo Tá aí, ó Não seja assim, se você é um jovem dinâmico Não seja desse jeito aí Não seja um escroto, é um jogo pra se divertir Não vale dinheiro, mesmo se valesse Cara, é um jogo, é uma brincadeira É um negócio de entretenimento Não adianta nada ele chegar em primeiro E não ter diversão, gente ridícula Gente estúpida Parabéns a essa geração, vocês estão indo pro buraco Só um vídeo de desabafo aqui Não seja essa pessoa imbecil E não vá pro buraco junto com gente desse jeito aí Valeu, galera, só um desabafo rápido aqui Tive que fazer esse vídeo Aí é só o James Se inscreva aqui no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Tô indignado com esse vídeo aqui Valeu Eu fui Tive que fazer esse vídeo aqui E vai melhorar